O vídeo de hoje é mostrando a vocês como finalizo o meu cabelo para ter vários day afters, ok? Então, tem três meses que eu fiz uma big shopping e é assim que eu estou finalizando o meu cabelo, vou mostrar a vocês. Eu separo algumas mechas, aplico esse produto aqui, que é o que eu encontro aqui na Suíça. Aqui tem tanta opção de produtos para esse tipo de cabelo, né? Então, esse foi o que eu encontrei, que eu gostei e estou usando ultimamente. Então, eu pego uma mecha e faço essa massagem aqui, que é a fitagem, né? Então, eu já lavei meu cabelo, hidratei, lavei, né? E agora eu estou passando esse creme finalizador. Aplico bem e depois eu passo meus dedos assim dentro, ó. Tá vendo? E deixo. Aí eu venho para a outra mecha e faço a mesma coisa. Não passo mais o pente no meu cabelo, só passo o pente no cabelo. Quando eu estou condicionando o cabelo, aí eu passo o pente, o pente largo, depois eu não passo mais o cabelo. E sempre que eu faço essa finalização, eu tenho vários day afters com o cabelo sempre arrumado. Dura muito. Isso com, né? Chugando com o atual, viu? E vou para a outra mecha. Essa é a quantidade que eu aplico em cada mecha. Meu cabelo gosta de muito creme. Então, eu cheguei aqui na parte de cima, vou finalizar com vocês. Para vocês verem bem, né? Como é que eu faço essa finalização. Não faço dedo lis, nada dessas coisas. Apenas aplico, massageio, depois passo meus dedos entre as mechas e deixo. Tá vendo? O excesso com a toalha, amassando. E fazendo assim, eu tenho uma boa fixação dos meus cachinhos, né? E vários day afters, tranquilo. Meu cabelo pede muito creme, então eu amei o creme. Sem dó, realmente. Mas só do comprimento das pontas, não da raiz. Tá vendo? Passo os dedos. Para soltar, venho continuando com a toalha e tiro o excesso novamente. Vamos para essas últimas mechas. E pronta a minha finalização, meninas. É assim que eu estou finalizando o meu cabelo depois do Big Shopping. Meu cabelo dura vários dias, com os cachos definidos, quando eu faço essa finalização. No momento eu estou sem tempo, então eu lavo o meu cabelo uma vez na semana e os cachinhos ficam bem definidos por vários dias. Dou uma balançada para soltar os cachos. E deixo secar naturalmente. Quando eu estou com pressa, eu seco com difusor. Mas aí eu já tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando como é que eu seco o meu cabelo com difusor. Se vocês quiserem, eu vou lá e dar uma olhadinha, ok? E essa é a minha finalização do momento, meninas. Tá vendo como ficam mais definidos os meus cachos? E é isso. Se vocês gostarem, dê um likezinho, se inscreva nesse canal e até a próxima.